Fica, adora, fica e me adota Como um cão Abandonado pelo não Pelo sim vem a mim este fim Vai dançar teu corpo Em outras ruas Enquanto aqui eu digo Eu não sou tua Em frente ao espelho Olhar opaco a sala escura Eu tô trancada, fadigada, exagerada Porém, bem acompanhada Fica, adora, fica e me adota Como um cão Abandonado Eu tô trancada, fadigada, exagerada Eu tô trancada, fadigada